Música Fala aí galerinha suave, aqui quem fala é o Matheus, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um mod Eu não estava trazendo mods aí para o canal, porque eu não estava achando nenhum mod legal Mas hoje eu estava procurando aqui os mods e encontrei no canal do meu amigo aí E resolvi estar trazendo esse mod que ele criou, beleza? Então vamos lá para a review do mod Você vai vir aqui na sua chavinha, vai apertar aqui em Lautaro Pitchens Vamos esperar aqui que meu celular é meio bosta, lento pra caramba Você vai vir aqui em pacote e textura, vai enviar Slet Vai vir em Download, você vai extrair primeiro o mod, aí vai criar essa pastinha aqui Você vai entrar na pastinha e vai colocar a textura Agora você volta, vai em Enable Mod, Manage Scripts Aí você vai vir em Download, vai naquela parte e vai dar o mod Botou o mod, provavelmente no seu não vai dar erro, mas no meu vai dar porque meu celular é um filho da p... Bom galera, voltei, consegui colocar o mod ali, de boa na lagoa Agora vamos esperar aqui, eu vou entrar no mundo, né? Beleza galera, entrei aqui no mundo e vamos lá, tá colocando o mod, né? Como vocês viram ali, é o mod Anonymous by AlexGamerDroid Ele que é o criador do mod e vamos aqui Pra você tá colocando o mod, você vem aqui no chat Vai colocar barra An, como tá ali em cima A-N-N, porque esse An que eu fiz ficou meio... sei lá Aí vai tá adicionando aqui, a máscara do Anonymous Que eu acho que é assim o nome dele, a espada Anonymous É, e o spawn dele, né? Vamos tá colocando aqui a... a máscara aqui, é preta Mas isso não tem problema galera Se não seu a máscara ficar preta, você vem aqui na chavinha Vem o Manage Mods Scripts Beleza, agora você volta de novo E vai lá ver se a máscara pegou, vamos ver Boa galera, pegou, então se não seu bugar É só fazer isso que a máscara pega, beleza? Como vocês viram aqui, adiciona vários efeitos aqui na máscara Adiciona velocidade, super pulo, invisibilidade, visão noturna e absorção É tudo infinito, né? Não é só 4 segundos, é tudo infinito Como vocês viram ali, é muito, muito coração mesmo Nunca se acaba infinitamente E vamos tá colocando agora o spawn do Anonymous Vamos lá, vamos lá Consegui cair no buraco Isso aí Agora o problema é como é que eu vou sair daqui Olha, dá zoom quando você tá dentro da água Legal Caraca Vamos lá, vamos quebrar aqui Eu vou tá criando um... Acho que eu vou tá pedindo pro Alex criar um mod pra mim galera Um mod com meu spawn Com o ovo da minha skin Vocês colocam lá E vai tá lá o ovo da minha skin E alguns itens da minha skin, beleza? Acho que vai ser bem legal Eu vou falar com ele e vou ver se eu consigo colocar, né? Se você colocar um spawn aqui e não pegar É só você ligar a dificuldade Que ele vai aparecer aqui Ele tá com... Esse aí é um zumbi pigma Que a textura dele tá mudada, né? A textura tá com a textura do Anonymous E vamos bater nele com a espada Pra ver o que acontece Esse daí já caiu na água, né? Então já era Vamos bater nesse Pum Caraca, velho Que explosão, hein? Como você vira ali É uma glândula Um caramba É uma grande explosão Que acontece ali Droga Que tosse absurda Tá Uma grande explosão Que acontece aqui Agora só uma dica Se você tiver Com isso aqui no survival Sem a máscara Com certeza você se ferra Vamos matar esses daqui Porque isso aqui É como se fosse uma explosão De dois creepers É Então, galera Esse foi o mod Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa aquele like no vídeo, beleza? Se não for inscrito no canal Inscreva-se Compartilha aí o canal Com seus amigos O download do mod Vai tá na descrição Junto com o canal do Alex Então, até o próximo vídeo, galera E fui! Tchau!